Primeiramente, as técnicas da Guilhara. O professor Seu Zola demonstrará primeiro, lentamente, e depois com a velocidade que lhe era eventual ao corpo de cobertor. Primeira técnica, oço do rádio. Mesma técnica aplicada em velocidade. Segunda técnica, oço do rádio. Terceira técnica, oço do rádio. Quanta técnica, oço do rádio. Quinta técnica, oço do rádio. Primeiro. A mesma técnica aplicada de uma diferente maneira. Chimata forma segunda. Morote, seu enanque. Morote, seu enanque. Morote, seu enanque. Primeira forma de aplicação senhor Obrigado Segundo a forma da mesma técnica. Sasaya Tsurikomi-A. Riza Urupa. Riza Urupa. Riza Urupa. Riza Urupa. Os demonstrará em Rafa Urupa. Sétnicas sucessivas. Nares convidados. Kusutogai. Kusutoguruma. Kusutoguruma. O Uchigai Harai Tsurikomi-A. Você viu o cara comer oi? O Uchigai. O Uchigai Harai directly. Primeira forma. O Uchigai Harai eligibility. O Uchigai Haraipping. Segunda forma. Obrigado. Professor, seus órgãos demonstrará Caesco Azar. Contra-gol. Os portugais, Dan Rotucci. Os portugais, Os portugais. Ou o Tigaechui. O Tigaechui. Stoppando o Tigaechui. Aplausos 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 com uma especialidade implicada no bloco. Oi, o Chigalho, está aqui o curso. Euskutorei Sazai Tsurikomi Ashi Kuchimata Kusuke Togaki Euskutorei Sazai Tsurikomi Ashi Kuchimata Kikara Kuchimata Kuchimata Kuchimatao Kuchimata 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 Aplausos